Música Olá, bom dia pra você agora em Manaus, são 10 horas, o Boletim em Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. E na tarde desse domingo um barco naufragou em Uricurituba, a embarcação vinha de Maués aqui para Manaus, ninguém ficou ferido. As informações com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, segundo o comando do 9º Distrito Naval da Marinha, no momento do naufrágio, outras embarcações tiveram que prestar socorro aos passageiros, que foram levados para o município de Itacoatiara. Ainda não há informações sobre feridos e nem o que teria causado o naufrágio, mas o inquérito vai ser aberto para apurar os motivos do acidente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado Priscila, e o adolescente de 14 anos internado na Fundação de Medicina Tropical com suspeita de raiva humana passou por uma cirurgia na cabeça nesse fim de semana. O procedimento foi considerado um sucesso pelos médicos, mas o paciente continua internado na UTI. Ele é natural de uma comunidade de Barcelos, no interior do estado. Dois irmãos dele, um menino de 17 anos e uma menina de 10 morreram nos últimos dias, vítimas da doença transmitida pela mordida de morcego. E entre a tarde de sábado e madrugada desse domingo, três pessoas foram assassinadas em intervalo de oito horas. Os homicídios foram no Monte Sião, na zona leste aqui da capital. Foi na rua Tom Jobim, às três da manhã. Miguel Jorge e Raimundo Dias foram mortos a tiros. O crime aconteceu na casa de Jorge. Os bandidos teriam levado os dois para o banheiro, onde executaram as vítimas. Os moradores aqui da área evitam falar sobre o caso com medo de represálias. Mas, segundo eles, Jorge não tinha envolvimento com tráfico de drogas. Ele era conhecido por viver aqui na área, em bares, consumindo bebida alcoólica e trabalhava como mecânico. Jorge morava sozinho na casa dele. A suspeita é que ele tenha sido morto por queima de arquivo. O alvo seria Raimundo e mais um outro homem que não estava na casa. A motivação? Tráfico de drogas. Oito horas mais cedo, Davi Soriano foi assassinado também vítima de arma de fogo, na rua Umbaúba, também no Monte Sião. A polícia investiga a suspeita de ligação entre os crimes. Davi era apontado como o traficante da área. Ele tinha passagem pela polícia. Em 2016, foi preso duas vezes, no intervalo de três meses. Primeiro por posse ilegal de arma de fogo e depois por roubo majorado. E também nesse domingo, um homem foi assassinado a tiros no Alvorada. A polícia já tem o suspeito. Familiares inconsoláveis. Antes disso, ele tinha um carro suspeito, que passava ali em frente de casa, seguindo ele. Uma vizinha lá perto de casa viu. Nesses dias, semanas passadas, já é duas vezes um carro. O crime foi na rua Professora Rosa Gomes, por volta das duas horas da tarde. Jocinei Mendonça foi alvejado por cinco disparos de pistola, que atingiram cabeça e peito. Mas a gente já tem mais ou menos um suspeito, né? Ele marcou o encontro com o suspeito aqui, com o autor aqui agora. E o autor já veio executando de imediato, né? A polícia acredita em envolvimento com o tráfico de drogas. É que, com o suspeito, foi encontrada uma porção de maconha do tipo skank. E ainda nesse fim de semana, presos do Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, tentaram fugir. Eles conseguiram cerrar uma cela, mas durante a tentativa de fuga, começaram uma discussão. Os agentes de socialização ouviram o barulho e foram até o local. A polícia militar que fazia a guarda nas guaritas foi chamada. Houve uma recontagem. Segundo a CEAP, a fuga frustrada dos seis detentos vai ficar no registro de certidões carcerária dos presos. E depois de 500 dias de inaugurado, o Shopping T4 começou a funcionar neste domingo. O local tem mais de 700 lojas, mas muitas ainda estão vazias. Dois andares, 15 mil metros quadrados de área construída e 700 lojas, além de praça de alimentação. O local tem também PAC, Cine Manaus, Leite do Meu Filho. É mais um centro de compras para quem mora nas zonas norte e leste. O shopping chega para oferecer para os comunitários, para as pessoas, essa grande opção. Onde vai gerar oportunidade de economia local, gerando renda e principalmente para quem já trabalha. Ambulantes que trabalharam uma vida na rua agora ganharam uma lojinha dessa, como o pai de Rei Ilson, que foi camelô durante 25 anos no centro da cidade. Durante esses três anos a gente nunca desistiu. Um dia ia ter que sair, graças a Deus, esse ano a gente foi contemplado. As obras do shopping começaram em 2014. Ele foi inaugurado em 2016, mas só começou a funcionar para valer agora, 500 dias depois da inauguração. A construção custou mais de 30 milhões de reais. O prefeito Arthur Neto participou da inauguração, agora para valer. Ele falou sobre a demora para o local começar a funcionar. A primeira coisa foi aquela crise terrível, que fez o comércio grande se retrair. Entramos com tudo para oferecer esta obra, que nunca poderia ser um elefante branco. Tem que ser um templo ao empreendedorismo e por isso nós estamos muito felizes no dia de hoje. Por enquanto, muitas lojas ainda estão fechadas. Começou o espetáculo Sonho de Natal. O evento é esperado todos os anos pelos manauenses. Um espetáculo que chama a atenção não só pela história, mas também pelas cores e criatividade. E é por causa de todo esse fascínio que Silas já assistiu seis anos seguidos à apresentação. É uma festa muito bonita, muito bem organizada. E sem contar que é uma história linda, né? Então merece prestigiar. Vale a pena vir com toda a família? Toda a família, eu recomendo. Essa é a 16ª edição do Sonho de Natal, um espetáculo que já conquistou toda Manaus. Só de ouvir falar sobre o evento, Euciane veio assistir pela primeira vez. Sempre a gente ouve falar que é muito bom, muito bonito, então a gente teve a curiosidade e veio. O espetáculo já é conhecido na cidade, né? Sim, muito conhecido. O sonho de Natal encanta a todos que assistem. Agora imagina para quem participa há oito anos do evento. É o caso de Ricardo. Na peça ele representa o Leonardo, um menino sonhador. Ele já fez até o papel de Jesus. Independente de você estar no estacionamento ou no papel de Jesus, e esse ano como sonhador. É uma alegria diferente, mas é com espírito de humildade, servindo ao nosso Criador, que é onde a gente está comemorando hoje, que é o Natal. Já a Márcia tem um papel importante. Ela é o anjo e anuncia o sonho de Natal. É uma grande honra poder mostrar para todo mundo o verdadeiro sentido do Natal, mostrar essa verdadeira alegria, esse espetáculo que a gente produz para mostrar para a cidade de Manaus, para fazer vocês se sentirem amados com tudo isso que a gente prepara para vocês. Este ano o tema do espetáculo é sobre a África, no Reino do Leão, e mais de 100 mil pessoas devem assistir. A novidade é o enredo, que a história do Natal todos nós já conhecemos e contamos para a nossa comunidade. Agora, a Nova Igreja Batista utiliza o enredo diferente, esse ano é na África. Isso nos trouxe um show cheio de cores, cheio de alegria. Ao todo, cerca de 4.500 pessoas trabalham em todo o espetáculo. Só no palco são 1.500 personagens. E para se ter uma ideia de como eles levam o sonho de Natal tão a sério, eles treinam quase um ano para chegar até o palco. A gente está ensaiando desde o começo do ano, meses de ensaio, noites a fio, ensaiando para trazer esse presente para a cidade de Manaus. Termina um, a gente já está pensando no outro e cada um faz a sua roupa, porque todos aqui são voluntários. É a única forma da gente poder juntar tanta gente e realmente é muita preparação. No início do ano nós já começamos a preparação dos atores. Aí, no meio do ano, se intensificam e três meses para cá, ah, é o Deus nos ajude. Mas tem sido realmente muito bom. O sonho de Natal é realizado na Nova Igreja Batista, que fica na Avenida Torquato Tapajós. E vai até o dia 25 de dezembro. De segunda a sexta-feira, as apresentações são sempre às 8 horas da noite. Sábado e domingo são duas sessões, 5 da tarde e 8 da noite. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras informações você acompanha a partir das 10h50 ao vivo no programa agora. Para você, um bom dia.